É, a noite de hoje é de expectativa para a torcida colorada, né? Para o Internacional, o jogo de logo mais é a chance de seguir vivo na Libertadores da América. Após o revés no jogo de ida, sofrendo 2 a 0 no Maracanã, os colorados precisam aplicar uma vitória para cima do Flamengo. E o repórter Eduardo Ostermay, ele está acompanhando o clima do Beira-Rio e nos traz agora mais informações. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Vera Armando. Tudo bem? Aqui no estádio Beira-Rio, logo mais às 9h30 da noite, começa essa decisão para o Internacional. Precisa reverter o 2 a 0 que o Flamengo aplicou no jogo de ida lá no Maracanã. Novo 2 a 0 leva a decisão para os pênaltis. Agora, se o Mengão fizer um gol, o Inter precisa fazer 4. Isso é uma situação complicada, mas a torcida do Inter está confiante. No último treino, como você vê nas imagens aí, o Inter abriu os portões na atividade no rachão, na parte final do treinamento, e 10 mil colorados estiveram no estádio Beira-Rio. Exatamente, nesta terça de tarde, 10 mil colorados incentivaram o Inter na última preparação, aquela última atividade antes do jogo contra o Flamengo. E os jogadores falaram sobre isso, justamente sobre esse apoio e a confiança da torcida na reversão do resultado. É lindo, né? É lindo sempre ter a torcida do nosso lado. A torcida fazendo seu papel fora do campo e a gente dentro do campo correspondendo ao que tem que fazer jogando na nossa casa. Está todo mundo acreditando justamente porque esse grupo já deu mostras do que é capaz. Aqui dentro nós somos muito fortes, vencemos praticamente todos os jogos que tivemos aqui, vencemos bem e temos totais condições de reverter. É, está aí os jogadores do Internacional que falaram sobre essa expectativa para o jogo de hoje, previsão de casa cheia. Novo, pode acontecer uma nova quebra de recorde de público aqui no estádio do Beira-Rio, já que é um jogo decisivo. E o Inter está empurrado pelo rival, né? O Grêmio despachou o Palmeiras ontem e quem sabe aí poderemos, ao final da noite de hoje, já sabemos se teremos um Grenal numa semifinal de Libertadores da América. É um puxando o outro ali, as duas equipes muito fortes na briga, tanto na Libertadores como na Copa do Brasil. Os gaúchos estão com moral, Vera Armando. Volto contigo e amanhã eu conto todos os detalhes desse jogaço entre Inter e Flamengo aqui no Beira-Rio.